Saudações a todos, sou a Jata Bruno e hoje estou aqui com mais um vídeo. Esse vídeo é de um jogo um pouco diferente, né? Inclusive muitos não conhecem esse jogo e nem sabem que tem esse jogo, que é um jogo de tênis. Mas eu já aviso que é um jogo que tem o seu público, né? Geralmente para quem gosta de games de esporte, para quem gosta de assistir partidas de tênis profissional também, né? E é um jogo que eu gosto, por isso que eu quero estar compartilhando. E eu recomendo esse jogo para quem gosta de tênis, para quem gosta de esporte. Não são todos, mas para aqueles que gostam, é um jogo que eu certamente recomendo. Tem um modo carreira, onde você pode criar seu próprio jogador, personalizar ele e melhorar as habilidades dele também. E entrar na corrida do ranking para disputar e até ser número um. E tem esse modo aqui, que é um dos jogadores profissionais mesmo. Temos aqui o Stan Wawrinka, o grande Roger Federer, Milos Raonic, Davi Golfan, John Wisner. Enfim, dos profissionais, Dominic Thiem. Cocinax também, australiano. Monfils, francês. Bautista Gutti, espanhol. Nick Kyrgios, o polêmico Nick Kyrgios australiano. Kachanov também, que é profissional, russo. Chardy, Jeremie Chardy, francês. Sverev, alemão. Gasquet, francês. Pui, francês. Enfim, aí temos aqui também o... Fábio Fonini, italiano. Grigor Dzrymitrov, da Bulgária. Enfim, é isso. Mostrar esses jogadores. E vou escolher, vou selecionar um jogador. E não pode deixar de ser o grande Federer, que para mim é o melhor jogador de tênis de todos os tempos. Eu sou um cara que acompanha tênis muito tempo. Eu gosto do esporte. Também por isso eu resolvi... Jogar esse jogo. Vou escolher... Como adversário, o Nick Kyrgios. Grande sacador, Nick Kyrgios. Colocar que... Um nível... Vou colocar profissional. Que é um nível abaixo do lendário. E já é um nível super forte. Vou jogar na grama. Colocar... Um set. E é isso aí. E, como eu disse... Para quem gosta de tênis... Eu recomendo que... Que procure jogar esse jogo. Que adquira esse jogo. Porque é um jogo... Muito bacana. Muito legal. O único problema dele... É... É com relação... Take a look at the stats for these two. As partidas online. Que, às vezes, dá um pouco de problema na hora de selecionar. Vamos começar agora. Eu vou sacar... Tem que sacar agora melhor para não ter dupla falta. Ixi... Comecei mal. Então é isso aí. 1, 0. Já abriu vantagem. Um ace. Vamos que vamos. Joga um slice. Tem que quebrar o ritmo. Ainda mais um cara que bate plano. Bate forte, como o Kyrius. Tem que quebrar muito o ritmo dele. Jogar com slice, com muito topspin. E ele fez uma devolução agora impressionante. Que ótimo. E aí... Um... E aí... O céu... E aí... Aケ here... Um... Que vale... E aí... E aí... Cante... E aí... E aí... E aí... Um slice para quebrar o ritmo, porque ele é muito rápido, realmente. E um grande ponto. Ele tinha o oponente completamente bafoado com esse golpe de passeio. 3, 2. Um incrível balde. Não pode dar ritmo. 4, 2. Para grandes sacadores. É bem realista esse jogo aqui, na verdade. Isso foi perfeição técnica. Esboçando uma reação. Foi para a rede e levou a passada. Agora eu vou tentar um saque mais colocado de spin. Mas ele é muito bom devolvedor também. Ele é muito rápido, como é na vida real também. O Nick Phillips, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo. O único problema dele é o mental, que no profissional atrapalha muito ele. Se ele não tivesse um mental tão abalado, certamente ele seria um dos top 3, com certeza, para não dizer número 1 do mundo. Mas ele tem grande capacidade de ser o número 1 do mundo no profissional. Tentar encaixar um saque bom. Se ele começar a forçar demais o ritmo, o ideal é que eu quebre esse ritmo com slice top spin. Espetacular o ponto dele, ele é muito rápido. E agora vem uma pancada. O ideal também é você trazer o cara para a rede e tentar dar um lobby, que é muito eficaz também nesse jogo. Mas ele é um cara que não vem muito para a rede. Ele é um cara mais no fundo da quadra. E para quem, estou mostrando esse jogo, para quem não conhece, saber, saber que é um ótimo jogo e que, para quem gosta de tênis, como eu falei, vale muito a pena adquirir. E eu ganhei uma partida, é isso aí, eu espero que tenham gostado. Foi só para mostrar um pouco desse jogo que eu recomendo, que é um jogo muito bom realmente. Então, é isso pessoal, obrigado por assistir o vídeo e um grande abraço a todos. Se inscreva aí no canal, deixe seu like se você gostou. E muito obrigado mesmo. Até a próxima.